Boa tarde pessoal, tudo bem? Tá tudo bem? Olha o pessoal o que o Marcel tá fazendo ali ó. Boa tarde pessoal. Pessoal, eu tô roçando banana ali. Aí, pra ficar uma roçada mais baixa, eu tô roçando com a roçadeira, mas olha o que acontece. A roçadeira vai pegando a zimbira de banana, aquelas pães que tem em volta do pé, folha, aí vem embolando. Eu falei um dia desse pra trás que tá roçando na foice, é melhor pra não agarrar, que até a lâmina tá pesada. Por que, agarrou mato? Agarra por dentro, agarrou aqui por dentro aqui ó. Ó, olha ó. Aqui é mais difícil de tirar, porque a pessoa tem que ir achando ele, pra ir tirando. E tu vai tirar a lâmina ou não, né? Não, não vou tirar não, porque ela começa a rodar. Ela deve, ela mesmo joga pra fora depois, acredito eu que deve jogar, porque eu tirei a mais grossa por fora. Agora, vamos fazer isso aqui e ela começa a mostrar alguma, o cara consegue pegar, mas não tá dando certo não. Tá dando uma molada nela também. Bora! Agora eu tô dando uma molada nela também. Bora! Agora eu tô dando uma molada nela também. E aqui, aqui é um gerca. Aqui é um gerca. Aqui fica bem difícil, não vai? Tá molada, né? Isso aí vai molada agora. Deixa eu segurar. Como é que vai? Ela não tá muito amassada, não. Porque tava em pedra, né? Porque a mãe tá segurando amassada dela. Eu vou amassar. Eu vou amassar. Aqui ela, afinar ela bem que nem pode. Aqui, ó. Começou. Ah, não. E de cima aqui. Aqui eu acho que não vai agarrar, não. Agarrar. Aí, pessoal. Ele já botou a gasolina aqui. A gasolina é gasolina o que, amassar? Aqui é gasolina misturada com óleo do estampo, aquele do braço. Ali, ó, pessoal. Tem que ser óleo do estampo pra roçadeira. Pra ela funcionar, né? A gente tem que botar 40 ml em cada litro. Aqui eu botei num super litro, eu botei 80 ml. Um super litro dá pra fazer dois tanquinhos. Que é mais ou menos um litro cada tanquinho da roçadeira. E roça bastante, né? É uma hora e um bocadinho mais ou menos. Uma hora e vinte minutos, uma hora, vai depender do mato. Se o mato tiver mais fruto, ela gasta mais rápido. Agora eu vou ligar lá embaixo. Vou passar por aqui. Aí, pessoal, aqui agora eu vou tá ligando a roçadeira. Porque eu vou tá roçando essa parte aqui. A injerta tá bem alta de corrente. Então, vamos nós tampar então. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fica bom, olha. No meio da banana aí, olha. Fica limpo aí. Olha lá. A engerca, como é que tá? Olha lá. Olha lá, roçando lá. Daqui a pouco eu volto para mostrar mais vocês como é que vai ficar. Pessoal, ele tava roçando aqui, aí ele viu um pé de tomate. Aqui nós chamamos de tomate lagartixa. Olha, tomate madurinho, olha. Que bonito. Aí não roçou, não. Aqui não roçou. Aí vou estar apanhando esses tomatinhos madurinho. É para não estragar. Aí. Bonitinho. Olha só. Que maravilha. Que maravilha. No meio da banana, pessoal. Sem muito trato. Assim, só mesmo aqui roçando, limpando a banana. Aí, olha que bonito. Muito bonito. Esses aqui estão meio podrezinhos. Eu estou até jogando assim, olha. A gente costuma jogar assim no meio da banana. E deixar cair. Aí quando vê, começa a nascer mais. Olha, pessoal. Tem tomatinho aqui, ó. Verde também. Olha só. Tem. Tem um aqui, ó. Novinho, ó. Tem. Aqui um dia tem mais. Aqui, ó. Tem um grandinho aqui, ó. E aqui, ó. Quantos tomatinhos que deu, aí. Aí. Muito bonitinho. O pé dele é grandinho, ó. Ele também tem um pé de frangueza. E tem frangueza. Olha o pé de frangueza. Aqui não tem frangueza, ó. Muita frangueza, ó. Aí, tudo no meio da banana, pessoal. Temos taioba. Temos taioba também. Temos variedade de plantação. Só vim aqui mostrar pra vocês o nosso pé de caqui, olha. Olha só. Que coisa linda. Olha só. E grande, ó. Temos caqui. Da caqui. E eu vou mostrar pra vocês. Se eu vim aqui. Vamos arrumar. O pé tá enorme, pessoal. Coisa linda. Um pé de caqui. Isso aqui. Olha só. Que carrego de caqui, ó. Olha, pessoal. Olha. Olha só. Que lindeza, pessoal. É muito caqui, pessoal. Ó. Que maravilha. E pra cima. Esse aqui carregou muito, ó. Olha só. Graças a Deus, né, pessoal? Olha só. Dá uma alegria de a gente ver as plantações, né? Tá já carregado assim, ó. Ó. E lá pra cima também tem, ó. Nossa. Muito bom, hein? Ó, pessoal. É bastante caqui. Graças a Deus. Muito bonito. Muito bonito. Na saia dele tem bastante que a gente fala. Tem embaixo assim, ó. Vai por baixo assim da saia. Ó. Muito bonito, pessoal. Tem uns filhotinhos de peixe. Aí, pessoal. Tem uns filhotinhos de peixe. Aí, ó. A gigola. Que coisa linda que tá aqui, ó. Já tá verde escuro. Muito bonito. Não sei se você não pega. Dá pra ver aí. Tem uns filhotinhos de peixe. Mas é tudo filhotinho. Que menininho, hein? Ó. Isso deve ser até barrigudinho, ó. Pequenininho. Olha lá, ó. Como é que tem ali, ó. Vocês. Dá pra vocês verem. Não vai dar, não. Vou ver. Puxar um pouquinho. Ah, agora sim, pessoal. Aí, ó. Como tem filhotinho, ó. E bastante filhotinho, ó. A gigola, ó. Que lindas que tão, ó. Muito bonito. Ali tá vendo que fome. Olha. Que lindo cachorro, ó. Muito bonito, pessoal. Aqui tá melzinho. Eu vou estar mostrando a vocês ali. A Frodangerca. Olha como é que é bonitinho, pessoal. A Frodangerca. Tá vendo? Não sei se vai dar pra mostrar em vocês. Vou puxar aqui. Ó. Aqui. Eu acho que dá pra me enlar. Ó. A Frodangerca. Diz que a gente pode até comer. Mas eu nunca provei, não, pessoal. E acho que eu não tenho coragem de comer, não. Olha só. Que linda, ó. Ela é muito bonita, pessoal. Então, a gente bota até no prato pra comer, mas eu não tenho coragem, não. Isso aqui, ó, pessoal, é tudo Angerca. Ó. O que ele limpou, ó, que já roçou. Vou fazer uma roçada aqui. Ó. Essa Angerca, se a pessoa deixar, isso vira... Tipo assim, isso vai invadir no terreno, né? Mais um, ó. Olha como é que ele limpou já. Limpou bastante, ó. Porque a roçadeira é muito melhor, né? É muito mais rápido, né? E arranca um toque pra difícil é de andar. Olha lá, preto, ó. Tô aqui pra vocês ver, ó. Que lindo. Olha lá, ele tá fofinho, ó. Olha lá, ele tá fofinho. E aí E aí E aí Vamos lá. Que calor! Esquenta muito, pessoal! Olha lá! Como é que desce? A enjeca é bem ruim de roçar. É porque dá muito movimento no corpo. E na roçadeira, às vezes a pessoa fala, mas a roçadeira não faz força. Faz sim! Num capim desse aí, se não usar força, ela quase não roça. Porque ela tomba. Às vezes você vai com a roçadeira e vai lá e ela toma tanto na roçadeira. Então tem que fazer força. Aí soa minha mãe. É isso aí, pessoal! Vou estar despedindo aí do pessoal. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um abraço para todos aí, pessoal! Falou! Falou, pessoal! Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo. Fica todo na paz do nosso bom Deus. Quem puder aí tá compartilhando, se inscrevendo, curtindo, assistindo. Nós agradecemos, pessoal! Falou, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!